Sábado 26 de outubro, você vai ver no Fala Baixada de hoje. Moradores de Caxias pedem socorro a Light. Eles estão sem energia elétrica desde o dia 15 de outubro. Desde então nós estamos sofrendo com a falta de energia. Tem gente que precisa de insulina, a insulina está estragando, comida, está se acabando tudo. Poste que estava destruído foi trocado em Nilópolis. Ficou legal, ficou maneirão, está resolvido. Parte da rua ficou sem asfalto em Nova Iguaçu. A rua é feia, é muito feia. As eleições vêm e vai e ninguém faz nada. Três operários a serviço da CEDAI morrem após muro desabar em Nova Iguaçu. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sábado 26 de outubro e mais uma vez como sempre, sobre a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Gente, olha só, eu quero, começando o nosso programa, eu quero dedicar o nosso Fala Baixada de hoje ao nosso diretor-geral, Gustavo Valente, que está completando 30 e quanto? 38 anos, os parabéns de toda a nossa equipe, de toda a nossa gente, de todas as pessoas que gostam, que admiram, que amam o Gustavo Valente. Gustavo, grande abraço para você. Sei que a gente já se tolera mutuamente há muitos anos, mais de 20 anos, imagina. Então, eu conheço bem o Gustavo Valente, ele conhece bem o meu temperamento, sabe que, do jeito que eu sou, falo claramente, ele busca falar também. Aliás, é uma característica minha. Quem me conhece sabe que não tem mimimi na lata, fala aí, fala a verdade, estamos juntos. Parabéns e sucesso na sua trajetória. Um abraço na família, na madame, nos filhos. Grande abraço, parabéns, viu, Gustavo? O programa de hoje é dedicado a você. Mas nós precisamos falar de um assunto. E para falar desse assunto, aí eu preciso da parceria de todos vocês que acompanham o nosso Fala Baixada. Você que está assistindo hoje pela primeira vez, você que já assiste há vários meses, você que é companheiro do Fala Baixada, que faz o programa acontecer há anos, de entender o assunto relevante que eu ouso tocar aqui. Esperei 15 dias, exatamente 15 dias, está fazendo hoje, em que o doutor Luizinho, médico e deputado federal, ex-secretário de Estado da Saúde, secretário de Nova Iguaçu, uma trajetória de vida com muitos pontos positivos na sua vida pessoal, na sua vida acadêmica, como médico ortopedista que é, pós-graduado em gestão pública, pós-graduado e doutorado em ortopedia, uma pessoa de altíssimo gabarito, estou falando da pessoa do doutor Luizinho. Em um determinado momento da vida, ele resolveu abraçar uma campanha a deputado federal e foi eleito com mais de 100 mil votos. Depois, a trajetória dele foi só crescendo, crescendo, crescendo. Eu o conheço desde pequeno, desde pequeno, 12 anos, sei lá, ou menos, 11 anos, 10 anos. Ele, com seu pai, Luiz Antônio, que foi vereador comigo, já acompanhava a política e acabou entrando na política. Agora, depois de algum tempo exercendo vários cargos, inclusive secretário de Estado da Saúde, secretário municipal antes, em Nova Iguaçu, com a quantidade de coisas boas, feitas, realizadas, boladas, pensadas pelo doutor Luizinho e concretizadas inúmeras coisas, depois de milhares de ações e de votações, porque o doutor Luizinho não é mais um simples deputado federal, ele é o líder de uma bancada de quase 200 deputados ou mais. Agora, em razão desse escândalo patrocinado por gente que não tem compromisso com as pessoas e, desgraçadamente, se são parentes ou amigos ou gente da confiança do deputado, do deputado Luizinho, ele tem sido muito massacrado pela imprensa e por gente que conhece a trajetória dele. Eu estou esperando aqui que os eleitos, agora nessas eleições, porque esse escândalo que a Band já conhecia antes de divulgar, estava apurando e tal, lá o diretor-geral de jornalismo da Band, nosso queridíssimo e competente Rodolfo Schneider, deu ao Brasil e ao mundo um enfoque diferente daquele que todos nós conhecemos. A impressão que tenho, vem aqui, gente, a impressão que eu tenho é que foi o doutor Luizinho, o deputado Luizinho, o secretário Luizinho, não, o médico Luizinho, que cometeu os deslizes apontados nessas várias denúncias e prende aqui, conduz de lá e fuça aqui, fuça lá, hein? Não, ele não é autor de nenhuma dessas irregularidades, seguramente não é. Mas onde estão os seus amigos, onde estão os deputados estaduais, federais, os vereadores mais próximos, os amigos bem chegados a ele, para defender, para botar a cara e dizer eu acredito nos bons propósitos do doutor Luizinho. Eu estou dizendo isso porque eu conheço desde criança. Ele sempre pautou a sua vida pessoal e a vida pública com muita serenidade e com uma característica, a de fazer para quem mais precisa. Aí hoje, quando eu vejo os eleitos nessa eleição municipal, que tiveram sempre o apoio do doutor Luizinho, em qualquer circunstância, a que vem para cá me dizer que você não conhece nenhum político que indica alguém para um cargo, indica um diretor de hospital, indica uma creche. Esse é o procedimento no Brasil todo, em todos os municípios brasileiros. Aí você vem me dizer que é nepotismo. O que é nepotismo? Ah, tem a lei. Ah, tem a lei? Aqui, tem a lei? Tem, tem, tem a lei. E quando um deputado pede ao seu colega deputado para nomear a sua mulher, sua filha, sua tia, sua avó, sua namorada e troca com aquele outro deputado, aí o deputado X, ele nomeia no deputado Y. Aí pode. Deixou de ser nepotismo. Não, os nossos nobres deputados e senadores, mesmo aqueles que ainda não partiram na defesa do companheiro de bancada ou mesmo de companheiro de congresso, senadores e deputados, não defenderam até agora o doutor Luizinho, faça uma lei que proíba qualquer tipo de parente seja nomeado em qualquer cargo público. Essa seria a clareza da lei. Não pode nomear no seu gabinete, não pode nomear na sua prefeitura, não pode nomear na sua câmara, na sua assembleia, no seu gabinete. Na assembleia pode. Oh, deputados, oh, senadores, vamos endurecer isso. Querem moralidade? Querem moralizar? Então não pode. O cara se elegeu para qualquer cargo eletivo, se elegeu para cargo eletivo de vereador a presidente da república, não pode nomear parente até a quinta geração. Mas não, é nepotismo só se ele nomear no seu gabinete. Vamos voltar ao assunto do doutor Luizinho, porque boa parte da imprensa tem sido cruel, porque aponta sempre a figura do doutor Luizinho. Agora, eu pergunto a você, tem até agora alguém apresentou a culpa direta do doutor Luizinho? Ah, não, que a sua irmã, a sua tia, a sua avó, a sua prima, não sei o quê, o cunhado. Amigo, 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 eu estou esperando aqui os deputados e senadores, os prefeitos, os ex-prefeitos, o prefeito Dudu Reina, ainda não botou a cara para falar, eu confio no doutor Luizinho. E o prefeito de Nova Iguaçu? Rogério Lisboa, já deu uma entrevista? E os deputados, todos eles, já deram entrevista para falar, eu acredito no doutor Luizinho. E o doutor Luizinho não está acusado de nada. A acusação dele é por ter nomeado alguém que contratou errado. Se foi amando, se não foi, é para ser apurado. O que eu estou trazendo aqui é o meu depoimento pessoal. Uma coisa é ter envolvimento e outra coisa é ter conhecimento. Eu não tenho nenhum envolvimento com absolutamente nada do que foi praticado, se foi, do que está sendo apurado. Pode me chamar para depor. Eu tenho conhecimento. Conheço o doutor Luizinho, o pai, a mãe, a sua família, suas irmãs. Agora, se algum parente cometeu algum pecado, ele que pague. Cada pecador com a sua penitência. Vem para cá defender o doutor Luizinho. Esse momento é de quem é amigo dele fale claramente. Vários nós ligamos e falamos, nesse momento não, eu estou indo viajar, quando voltar eu falo. Não, não, deixa quieto esse assunto aí, não sei o que. Não, não, não. O doutor Luizinho está precisando de gente que se junte a ele, já que ele diz, e eu acredito no doutor Luizinho. Vou botar um adesivo aqui. Eu acredito no doutor Luizinho. Ah, esqueci de falar do governador, claro, governador. Não vai defender o secretário de Estado seu, que o colocou para cima, que fez duas gestões na época do governador Pesão também? Ô governador Pesão, vamos embora. A defesa do doutor Luizinho. Toda hora eu lembro de um. O governador Cláudio Castro, na minha modestíssima opinião, está devendo a defesa do doutor Luizinho. E a apuração de todos os fatos, doa quem doer. Cada pecador com a sua penitência. Ô meu Deus do céu. Acabou o programa, não? Não dá tempo. Então vamos a Duque de Caxias, no bairro Capivari, sem luz. Está faltando luz. Ô, é Light ou Enel? Ô Light. Ô meu Deus, a reportagem é do Gustavo Valente. Põe na tela. Mauro, nossa equipe está aqui no bairro de Capivari, em Duque de Caxias. Essa aqui é a rua Lima Castro. O problema aqui é com a Light, Mauro. Segundo os moradores, desde o último dia 15, a gente está gravando hoje aqui, dia 23, uma quarta-feira. Segundo eles, desde o último dia 15, eles estão sem luz, sem energia elétrica em suas casas, devido a um problema nesse transformador aqui, Mauro. Ficou, desde o dia 15, faltando energia, os postos não têm iluminação, e esse posto está inclinado, quando ele tombar vai cair tudo, porque os postos estão precisando de manutenção. E desde então nós estamos sofrendo com a falta de energia. Tem pessoas aqui que têm crianças especiais, tem a minha mãe que precisa de manutenção de oxigênio, às vezes, tem gente que precisa de insulina, a insulina está estragando, comida, que está um absurdo, e está se acabando tudo, porque a gente ferve, mas não adianta. Está desde o dia 15, hoje é dia 23. São oito dias já sem energia elétrica em casa. Sim, 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 e todos nós aqui estamos sofrendo, porque sem contar com isso, ainda tem os mosquitos, porque não passa nem a manutenção daqui do mosquito da dengue, nós ficamos aqui à mercê do governo, da prefeitura, e nós estamos precisando aqui que a Light venha e nos socorra aqui, porque essa situação aqui, além disso tudo, o técnico que veio disse que está em perigo, risco eminente à vida. O poste, olha, está fixado num barranco de terra aqui, o barranco já está escavado. A falta de água também, né? Também está faltando água? Falta. Não tem água. É, tem dia que tem água, tem dia que não tem. Muitos dias que não tem. É, um calor desse tem dia que não tem uma gota d'água. O IPTU chega para vocês pagarem? A conta de luz chega para vocês pagarem? Chega tudo. A conta chega? Chega, a conta chega, se não chega, é a luz. A moradora está com uma conta de energia elétrica aqui, olha. Conta paga, tá? Conta paga. Pago todo mês, não deixo nenhum mês sem pagar. Todo mês eu ando certo, mas com uma conta de luz. Eu ligo, inclusive eu pedi, que eu moro lá na frente, pedi para eles, olha, não tem como vocês transferirem, então o meu relógio para o outro posto que tem energia, eles também não falaram nada, estou esperando, e até hoje eles não falaram nada. E o rapaz falou que eu tinha que comprar o cabo. Como é que eu vou comprar cabo se eu pago a energia? Quantos protocolos a senhora falou já abriu? Só eu tenho 45 protocolos. E eles dizem assim, eu já fui na agência, na agência e eles disseram assim, a senhora pode esperar até 5 dias. E todo dia que eu, quando eu vou, eles dizem, a senhora pode esperar até 5 dias? Será que, por exemplo, na zona sul do Rio de Janeiro, existe a possibilidade de alguém que mora lá em Copacabana, ou então no Leblon, ficar 5 dias sem energia elétrica? A senhora acha que existe essa possibilidade? Não, não. Eles vão lá e a gente aqui está esquecido. Nós estamos à mercê deles e eles não nos ajudam, não cooperam conosco. Entende? Olha aqui, quantos recibo, pago que eu tenho. Olha, isso não é só de uma instalação, porque eu tenho 3 instalações e eu pago todas. Na hora de cobrar, eles são ótimos, são perfeitos, mas na hora de prestar o serviço, não faz isso. Rezombam de nós. Eu volto com vocês no estúdio para o seu comentário de revolta também, Mauro, porque essa situação aqui é muito revoltante. É muito sofrimento, né, gente? É muito sofrimento. Agora, na Casa dos Poderosos, ou nos lugares dos bacanas, está tudo certo, cada um no seu lugar. Mas a Light tem discriminado. Aliás, não, só a Light não. Todos os órgãos públicos, quando falam para atender na Baixada, a cara é de nojo, é de desinteresse. Eu fico indignado com isso. Por que o que acontece aqui não pode merecer a mesma atenção do que acontece em Ipanema, no Leblon, na Barra da Tijuca, na Lagoa, em Copacabana, onde for, na Zona Sul? Mas não estou falando só da Baixada, não. Estou falando da Zona Orestre, da Zona Norte. Quantas vezes a gente tem mostrado aqui, e essa é mais uma demonstração do sofrimento infindável de toda a nossa gente. Ô Light, resolve isso. Ah, tem gato, vai lá, vai lá e resolve. Um, dois, três, cara, não sei quantos tem gato, vai lá. É dever da Light verificar, corrigir. Mas não pode deixar a população toda sofrendo do jeito que está, né, gente? Gustavo voltou danado da vida. Olha só, e as contas pagam ali, as comunicações? 42, 40, quase 50 comunicados, olha lá. Olha isso, olha isso. Olha a moradora aqui. Ô Light, dá uma olhada aí pro pessoal, né? Resolve lá. É no Capivari. Vamos ver se melhora, estamos na torcida. Pessoal do Capivari, aqui, grande abraço, conta com a gente, viu? Conta com a gente. Temos fotos dos nossos telespectadores, o Rogério de São Mateus e São João de Miriti. Ô Rogério aí, programa de elite. Não é de elite, de povoal, mas tá valendo. Sempre cobrando e nos apoiando. É isso aí. Você que é da elite, viu, Rogério? Receba os nossos cumprimentos aqui do Fala Baixada. Aqui, Rogério, assume aqui o nosso programa. Tô muito honrado, muito orgulhoso com a sua presença. Então, aqui, Rogério, você manda aqui. Mas não é só você que manda aqui. É toda a nossa gente boa de São Mateus, onde você mora, e da nossa Meriti inteira. Tô muito orgulhoso com a sua presença aqui. Valeu, Rogério. Do lado de cá, o Elmo. O Elmo é de Santa Cruz, da cidade do... Ligado no Fala Baixada. Olha o intervalo. Ele tá falando com a gente, sendo fotografado, e no fundo tá a leve saúde. É um bom momento pra mim falar da leve saúde contigo também, Elmo. Primeiro dizer que tô muito orgulhoso, honrado com a sua presença, pedi a você pra assumir. Assume nesse momento do Fala Baixada. Mas lembrando a você, se caso você precise de trocar o seu plano de saúde, ou se você não tem plano, quer ter um plano, já tem mais de 40? Então, pode ser qualquer idade. A leve saúde é, seguramente, o melhor plano de saúde que você pode ter pra você e pra sua família. O telefone tá na tela? Já tá na tela aí, o pessoal anda rápido. Quem tá aí? Quem tá aí no GC? Quem tá aí no GC? Gabriel no GC. Obrigado, Gabriel. Ah, botou um letrão grandão agora, hein? Ficou bacana. Leve saúde. 3952-3333. Valeu, Elmo. Grande abraço pra você e pra toda a nossa gente boa de Santa Cruz. Tô muito orgulhoso com a sua presença aqui. Aqui é o Elmo de Santa Cruz. Do lado de cá, o Rogério de São Mateus. Aí, todos vocês. Nós vamos rapidinho ao intervalo. Ainda tem muito o Fala Baixada hoje. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família. Pois sem ela, fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a leve saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz. Cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis. De poder me orgulhar. Você consulta os hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com o preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo para viver. Leve saúde. 3952-3333. Levesaúde.com.br O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A leve saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora, agora só falta você. Ligue. Ligue. 3952-3333. 3952-3333. Leve saúde. Mais tempo para viver. A sua trilha sonora. Toca aqui. De volta com o nosso Fala Baixada. De volta agradecendo muitíssimo o prestígio da companhia de todos vocês. Muito obrigado, viu, gente? Olha que foto espetacular aqui. Uma família que acompanha o Fala Baixada. Estão aqui com a gente. O Joaquim. Alô, Joaquim. Obrigado por prestigiar o nosso Fala Baixada, hein? Papai, explica para ele o que é prestigiar. O papai Isaías Leite e a mamãe Viviane. Alô, Viviane. Parabéns pelo garotão aí, pelo Joaquim. Parabéns também ao doutor Isaías. Está lá terminando a reta final da medicina. Já é médico, né, doutor? Doutor, parabéns pela família toda. Joaquim, valeu. Obrigado por você, pela mamãe e pelo papai acompanharem o nosso Fala Baixada. Eles são da cidade de Nova Iguaçu, aqui na nossa Baixada Fluminense. É um orgulho, né, gente? Eu tenho um orgulho gigantesco. Eu que nasci na Califórnia. O quê? Não, na Califórnia aqui em Nova Iguaçu. Ué, sou iguaçuana mesmo. Sou da Baixada. Tenho um grande orgulho de ser da Baixada. Vamos aqui. Olha aqui, ó. Falando em Baixada, ali no bairro em Nova Iguaçu, no bairro Prados Verdes. Olha o que está acontecendo. Uma tragédia da obra. Operários a serviço da CEDAI morrem após muro desabar. A reportagem é do Luiz Felipe Rodrigues. Põe na tela. Na tarde da última quinta, o Grande Rio foi atingido por pancadas de chuva e fortes ventos. Na cidade de Nova Iguaçu, árvores caíram na Praça de Tinguá. É muita árvore que caiu. O mesmo aconteceu no centro, na Rua Maria Macedo, e também no Instituto de Educação Rangel Pestana. Caiu agora a árvore. Às 3h50 da tarde, o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência no bairro Prados Verdes, no quilômetro 32. Três operários de uma empresa que prestava serviços para a CEDAI morreram após um muro desabar. As vítimas trabalhavam na nova unidade de tratamento de lodo residual, na Estação de Tratamento do Guandu. Cauã Monção, de 21 anos, Antônio José de Almeida Júnior, de 26, e Alain Araújo, de 44, estavam numa estrutura superior a 5 metros de altura durante o temporal. Além dos três funcionários mortos, outro trabalhador ficou ferido e foi levado para o Hospital São Francisco Xavier, em Itaguaí. A CEDAI disse que lamenta o ocorrido e está prestando toda a assistência às famílias dos trabalhadores. É isso mesmo, tem que prestar muita assistência e mandar o presidente da CEDAI, a diretoria da CEDAI, ficar ligado nas empresas que são contratadas. Pode acontecer um acidente em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar. agora que pode acontecer um acidente? Pode, mas tem que ter prevenção. Todas as providências precisam ser tomadas para minimizar quando um acidente acontecer. E ver quem são os caras contratados para fazer essa obra. É, vamos ver, que empresa é essa? É, cadê o tal do complice? Vamos ver se a empresa tem realmente EPI, se o pessoal está totalmente dentro da lei, se os empresários têm respaldo para poder vencer uma licitação, para participar da licitação. Vamos embora, vamos limpando. Vamos embora, vamos onde tiver defeito, vamos corrigir. Eu penso assim, quero cumprimentar toda a família dos trabalhadores que perderam a sua vida, suas vidas. Isso ninguém traz de volta. É triste demais, né, gente? A nossa solidariedade. Olha o que está acontecendo em Nova Iguaçu, no bairro Três Corações. Ou, aqui, vem aqui. De novo, um serviço incompleto. Uma porcariada danada. A reportagem vai explicar para a gente. É do Gustavo Valente. Fala, adversariante. É isso, Mauro. Nossa equipe veio até o bairro Três Corações. Essa aqui é a rua Jorge Ilma. Muito abandonada. O asfalto não existe mais. Se um dia existiu algum asfalto aqui, algum concreto, já deixou de existir. O que acontece muito aqui, Mauro, é uma modalidade bem conhecida por todos os moradores da Baixada. Toda época de eleição, vêm os políticos, candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos, todos vêm até a localidade fazendo mil promessas que esse trecho aqui da rua Jorge Ilma vai ser asfaltado. Eu acho que vão fazer, né? Terminar. Todo dia vem um caminhão de terra, faz um pedacinho. Todo dia não, foi onde? Botam terra, um pedacinho de terra ali. Aí eu não sei se vai terminar, se não vai, se não vai. Como é que faz para sair no Irivino, num dia de chuva, por exemplo, aqui nesse trecho? Tudo sujo. A gente suja o pé todo de lama. Mas isso aí já tem na prefeitura que está asfaltado, né? Ah, na prefeitura já consta como asfaltado isso aqui? Tá. Mas o que a gente vê aqui é uma situação totalmente diferente, né? É verdade. As eleições vêm e vão e ninguém faz nada. Desde quando eu me entendo por riente, isso aqui é desse jeito. Já mora aqui há muito tempo? Eu moro ali na frente ali, mas quando eu passo por aqui, geralmente é a mesma coisa. Nunca mandou? Nunca mandou. Então é isso, Mauro. Aqui na rua Jorge Ilma, no bairro Três Corações, em Nova Iguaçu, a população está pedindo socorro às autoridades. Que as promessas saiam do papel, sejam realizadas as promessas aqui na rua Jorge Ilma. O asfalto chegou em um trecho da rua, porém, nesse trecho que a gente está gravando aqui, a situação é bem complicada e os moradores estão pedindo a ajuda das autoridades. Eu volto com você aí no estúdio, Mauro. Aqui, gente, o asfalto é de péssima qualidade. Não é só em Nova Iguaçu, não. Em várias cidades por aí afora. Você olha, o asfalto está esfarelando. Está claro que aquilo ali... O pessoal aceita, o morador? Claro, porque é melhor do que lama. Falou, mas aqui a gente andava na lama, agora tem o asfalto. Mas tem por pouco tempo. Muito pouco tempo. Esse caso aí é um caso nítido de descaso que precisa ser fiscalizado. Aí, o primeiro órgão fiscalizador do poder executivo é o poder legislativo de nossos vereadores. E aí? Que o vereador não quer fiscalizar o executivo municipal em Nova Iguaçu? Não sei como é que vai ser na próxima legislatura, mas na atual tem bons vereadores, tão bons, que todos os vereadores foram reeleitos pela população de Nova Iguaçu. Então, tem vereador que pode, precisa e deve tomar a providência, ajudar a tomar a providência, porque o legislador não é para isso. Isso é do poder executivo. Mas não toque lá no prefeito, na secretária de obras, não sei se ela vai continuar, dona Cleide, doutora Cleide Moreira. Essa é da antiga, né? Mas tá lá, agarrada que nem carrapata em barriga de vaca, não larga de jeito nenhum. Ai, papai, mas isso é decisão exclusiva do chefe do executivo. Ele que nomeia, ele que exonera, ele que bota, ele que tira do cargo. Então, tem que prestar atenção nisso, né, gente? Se tem lá um secretário que não tá funcionando direito, pé na bunda dele. Aí o cara vai se eternizando, a pessoa vai se eternizando, se eternizando, e a população só se ferrando. Vamos ver, vamos ver se melhora. Tamo na torcida aqui, rua Jorge Ilman, três corações. Corações, imagina, tem que ter três corações pra aguentar, porque é um só. Não aguenta, é poeira, é lama, é desperdício. Aí quando vem o asfalto, o asfalto infininho. Aí, nasce capim no asfalto. Tem mais reclamações quanto o asfalto esburacado na rua Coronel Bernardino de Melo, no bairro K11. Pô, ali, o asfalto todo ferrado. Vai embora, tá indo, começa no K11, aí passa pela Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima. Olha lá, olha lá, olha isso. Olha isso. Olha que coisa horrível, gente. É na cidade de Nova Iguaçu, hein? Ali ainda é mesquita, hein? É quase na divisa do K11, tá? Aí, ali, tem um pedaço, tá vendo ali? Não sei que obra é essa, se é sedar, se é água. É água do rio, é água do rio. Eu já vi ali, tem equipe da água do rio trabalhando. Agora, tem também um descaso gigantesco do Poder Executivo Municipal. Oh, pelo amor de Deus, né? Aí já é Nova Iguaçu, ó. Aí é Nova Iguaçu, aí vai buracada. Lá na frente tem a Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, uma das melhores da cidade. Aí, o médico que mandou a mensagem disse o seguinte. Está lastimável na rua Coronel Bernardino de Melo. Essa aqui você está vendo aí. Pelo tamanho dos buracos, existe um risco de grave acidente. Agradeço a divulgação para que o prefeito Rogério Lisboa possa tomar providências antes que seja tarde. Eu não sei. Aqui, doutor. Doutor, meu querido. Eu não sei se o Rogério quer tomar algum tipo de providência, né? Não já teria resolvido. Vamos pedir ao prefeito eleito, Dudu Reina. Ô, Dudu Reina, resolve isso. Eu já mandava no governo mesmo, que era presidente da Câmara. Pode resolver, não pode? Pode, precisa e deve, na minha opinião. Creio que seja também a sua. Principalmente você transita por ali, tanto quanto nós. Nós já tivemos vários pneus, pneus mais de um, vários, ao longo de alguns anos, rasgados pela ineficácia do poder executivo de vários municípios que deixam buracos como esse aí, atormentando a vida do contribuinte. Aí não dá, né? Ô, meu Deus do céu. Onde é que eu vou? Aqui, volta aqui. Fotos dos nossos telespectadores. O Marcos é do Barreto, em Niterói. Tá dizendo ele aqui. Meu abraço, Mauro. Prefiro ver o seu programa do que muitos programas que existem aí na televisão brasileira. É verdade. Então, eu agradeço muito. Ô, Marcos, assume aqui o nosso Fala Baixada, o nosso programa, porque, primeiro que eu tenho muito orgulho em receber você aqui, porque você e toda a nossa gente boa do Barreto e de Niterói, que no domingo agora, amanhã, nós teremos eleições em Niterói. Não sei se você vota em Niterói. Dois candidatos disputam o segundo turno. Compareça e deposite o seu voto. Escolha o que você achar melhor. Aqui, estou falando para o Marcos, que é de Niterói, mas serve para você também, que é de Petrópolis. Teremos o segundo turno também lá. Na cidade onde houver segundo turno, vão ficar ligados e escolher o melhor para a nossa cidade. Valeu, Marcos. Muito obrigado. Do lado de cá está a Marta Rocha, do bairro Figueira, em Nova Iguaçu. Alô, Marta Rocha. Marta Rocha, estou muito orgulhoso. Lembrei da deputada Marta Rocha. Quero aproveitar aqui, ó. Aqui, tem em mim. Rapidinho, rapidinho. Mandar um grande abraço para a deputada estadual Marta Rocha, uma das melhores da Assembleia Legislativa, das melhores do Parlamento Estadual. Abraço, deputada. Agora aqui, Marta Rocha, estou muito orgulhoso em receber você aqui. De verdade. Estou orgulhoso, honrado e feliz. Assume aqui o nosso Fala Baixada, porque você e toda a nossa gente boa do bairro Figueira, em Nova Iguaçu, mandam aqui no Fala Baixada. Valeu, Marta Rocha. Muito obrigado. Essa é a Marta Rocha, do bairro Figueira, em Nova Iguaçu. Do lado de cá, o Marcos do Marreto, em Niterói. Aí, todos vocês. Fala Baixada. Tá no ar. Vambora. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família. Pois sem ela, fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz. Cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis. De poder me orgulhar. Você consulta os hospitais, exames quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com o preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo para viver. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora, agora só falta você. Ligue 3952-3333. 3952-3333. Leve Saúde. Mais tempo para viver. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada. Agradecendo, como sempre, o prestígio frequente da companhia de todos vocês. Aqui, ontem, foi aniversário da cidade de Miguel Pereira, que nesse momento recebe as homenagens do nosso Fala Baixada. Terra encantada de verdes matas São fontes de inspiração Quem é que mora? O clima adora Pois é puro o seu ar A ser pudesse vir à colina Verde cima esse lugar Miguel Pereira, divina história Sua memória vou guardar Homenagens do Fala Baixada à cidade de Miguel Pereira e aos seus moradores. Você que nasceu, pode não ter nascido em Miguel Pereira, mas abraçou a cidade como sua pátria, como seu lugar para viver. Receba todos os nossos cumprimentos. Miguel Pereira fica do centro-sul fluminense. Segundo o IBGE, a cidade possui 26.582 habitantes. Atualmente administrada pelo prefeito André Português. Onze vereadores compõem o Parlamento Municipal. Queria aqui cumprimentar o presidente da Câmara, vereador Domi. Alô, Domi, parabéns. Comanda a Câmara, o Parlamento Municipal. Miguel Pereira tem como vizinhos os municípios de Duque de Caxias, faz divisa. Nova Iguaçu, Japeri, Paracambi, Vassouras, Pati do Oferes, Petrópolis e Engenheiro Paulo de Frontenho. Quem nasce em Miguel Pereira é Miguelense. Você que é Miguelense, receba todas as homenagens do nosso Fala Baixada. Olha só, gente, tem um problema aqui, que o Luiz Felipe mandou para mim, que foi resolvido. Olha, estou aqui, já mudou de câmera? Fica aqui comigo, por que não largou? Vem aqui, quero falar contigo. Tem alguma diferença comigo? É isso? É o diretor que está mandando fazer isso, o aniversariante? É? É ele que mandou? Aí, confirmou aqui, tá? Falou que vai te esperar na saída. Vamos embora! Tá brincadeira. Na estrada dos Expedicionários, esquina com a rua João Moraes Cardoso, no centro de Milópolis, o poste todo ferrado foi trocado. Olha o Prestando Contas. Põe na tela. É isso, Mauro, Prestando Contas. Rua João Moraes Cardoso Júnior com a estrada dos Expedicionários. Olha aí, a Light veio até o local e realizou a troca daquele poste que estava causando realmente muitos riscos para a população. Ah, ficou legal, ficou maneirão. Ficou maneiro. Poderia cair a qualquer momento, entendeu? A gente gravou uma matéria aqui, mostrou ele quebrado, a Light veio e trocou. Tá resolvido? Tá resolvido. O problema do poste foi resolvido. Tem um poste novo aqui no local. Porém, a falta de informação entre as prestadoras de serviço é uma coisa que deixa a gente meio aí triste, meio chateado com a situação, tá vendo? Os fios aqui das empresas de telefonia ficaram jogados, tá? Muito baixo, causando aí transtornos para a população que passa aqui por essa calçada da rua João Moraes Cardoso Júnior. É sempre aquele jogo de empurra-empurra, né? Cada concessionário joga cada um para um lado, né? Na matéria que a gente mostrou aqui a primeira vez, do poste quebrado, você reclamou que eu não mostrei a calçada. Realmente, Mauro, faltou mostrar essa calçada aqui, tá vendo? A calçada é bem próxima ao poste, que também oferece riscos à população. É um bom tempo que tá assim. Tem que dar uma melhorada aí, porque às vezes passa pessoas até idosas aqui, né? E pode, chovendo então, se torna mais arriscada ainda. E aqui esse imóvel, Mauro, é um imóvel que está desativado no momento, não pertence à prefeitura. A população tá correndo um risco aqui também, olha. Era um frigorífico, entendeu? Era um frigorífico. Fechou, não sei porquê, mas é isso aí mesmo. Parte da Light, a Light fez, trocou o poste, um poste novo aqui no local. Já não existe mais o poste, causando os riscos aí que causava o antigo poste todo destruído. Com essas imagens, eu volto com você aí no estúdio, Mauro. Problema do poste está resolvido. Aí ficou bacana, né, gente? Ficou muito legal. Aí eu falo assim, aí eu vi vantagem. Quem fala isso é o Mário Belisario, meu amigo lá da Rádio Tupi. Aí, no comentário que eu fiz, tá resolvido, viu, Light? Obrigado, hein? Obrigado, presidente da Light. Obrigado. Tô lembrando aqui que no comentário inicial que eu falei sobre o doutor Luzinho, esqueci de chamar também os nossos companheiros de imprensa, imprensa, a começar pelo meu amigão, amigão de todo mundo, um cara super do bem, o Mário Belisario. Ô, Belisario, cadê a defesa do doutor Luzinho, que quantas vezes você recebe no seu programa? O outro, o Clóvis Monteiro também, nosso companheiro. Vamos falar mais do doutor Luzinho, mostrando que ele efetivamente não é culpado de nada. Tem também o outro lá, o Barbosa, Francisco Barbosa. Ô, Barbosa, recebe o doutor Luzinho toda semana, deixa o doutor falar, defenda o que você conhece dele. Tu não tem envolvimento com nada? Ou tem? Não, não tem. Belisario tem certeza absoluta que não tem envolvimento, mas tem conhecimento. E o nosso conhecimento, de todos que eu estou citando aqui, de vários outros que eu vou poder citar, é que ele é do bem. Não, esse cara aí é do mal, esse cara é vagabundo, esse cara tem isso. Não, não é verdade, não é verdade. A menos que as provas apontem na direção do doutor Luzinho. Agora, porque indicou, eu indico uma empregada para a tua casa, ela vai e rouba você, eu sou culpado? Hã? Estou falando da empregada. Tá bom, indica um advogado famoso, chega lá, o cara faz uma alambança no processo, eu sou culpado que indiquei? Indiquei um especialista, um médico, para cuidar da sua perna esquerda, chegou lá, o cara ingessou a direita, aí eu sou culpado? Não, é, né, irmão? Porra, hein? Mas eu te apresento uma namorada, ela bota um chifre em você, eu que sou culpado? Hã? Tu vira corno? Ah, foi o Mauro que apresentou essa mulher para ele? Ô, você também não dá conta do recado? Ele falou, ah, o Mauro que me apresentou esse cara, não quero saber nada dele. É eu que sou culpado? Ah, para, né, irmão? Vamos embora. Fotos dos nossos... Aqui, o Alain da Chatuba está aqui com a gente? Oi, Alain! Alô, Chatuba! Aqui é o Alain, minha esposa Marta. Duas Martas no programa, né? Marta Rocha e a Marta, esposa do Alain. Fala, Mauro, eu tive a honra de te conhecer no Shopping Rio Sul, estou lembrado, claro. Eu era vigilante. Amigo, o indicado do prefeito de Mesquita ganhou. Ganhou aqui. Ô, Alain, ganhou e muito bem, né, ó. Hein? Foi um couro que ele deu naquele jalsinho guerreiro, né? É, mas está dizendo que tem obras lá condenadas pelo Ministério Público. É o Alain que está falando aqui. Eu vou conversar com, falar com o Jorge Miranda, não dá para falar com ele agora. Até daria, mas o programa está... O Gustavo está me falando aqui, já está acabando. Eu quero é falar da gente aqui. De você, da Marta, da sua esposa e do carinho que vocês têm com o nosso Fala Baixada. Isso é recíproco. Eu estou muito orgulhoso, honrado com a presença sua e da sua esposa Marta. Marta. Hein, Marta? Assuma aqui o nosso Fala Baixada, porque você, você, Alain, você, Marta, mandam no nosso programa. Grande abraço. Estou muito feliz com a presença de vocês dois aqui. Do lado de cá, o Ivan, a Erlane. Alô, Ivan. Alô, Erlane. E o Juan é do bairro Engenho e Itaguaí. Parabéns pelo programa. É o melhor do Brasil. Ô, Ivan, se eu passar pelo prefeito Rubão, prefeito reeleito em Itaguaí, diz que eu mandei um grande abraço para ele. Você mora no bairro Engenho. Teve melhorias aí da prefeitura? Hã? Teve? Então. Parabéns pelo programa. É o melhor do Brasil. Parabéns para vocês. São os melhores telespectadores do Brasil e do mundo. Valeu, Ivan, Erlane e o Juan. Assume aqui o nosso Fala Baixada, porque vocês mandam aqui. Vocês e toda a nossa gente boa do bairro Engenho, em Itaguaí. Obrigado pelo prestígio. Esse é o Ivan, Erlane e o Juan, de Itaguaí. Do lado de cá, o Alain e a Marta, da nossa queridíssima Mesquita. E aí, todos vocês. Se não tem Fala Baixada hoje, vou voltar bem rapidinho. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família. Pois sem ela, fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a leve saúde chegou para nos ajudar. Rodo o VT. Eu só quero é ser feliz Cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis De poder me orgulhar De consultar os hospitais, exames quando eu precisar Minha saúde bem cuidada com o preço que eu posso ter Agora ficam fáceis com mais tempo para viver Leve Saúde 3952-3333 Levesaúde.com.br O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida A leve saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI Agora, agora só falta você Ligue 3952-3333 3952-3333 Levesaúde, mais tempo para viver Mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada Muitíssimo obrigado pelo prestígio frequente da companhia de todos vocês Eu agradeço toda hora, eu sou muito feliz em apresentar um programa como o nosso Eu sei que incomoda alguns, mas é um programa propositivo Quem discordar pode vir aqui Dizer que tudo que a gente mostra tem alguma... Um milímetro de mentira, é ruim de ter, hein? Temos fotos dos nossos telespectadores Pô, tinha várias matérias aqui Matéria em Casimiro de Abreu Aqui, Casimiro de Abreu está ficando difícil, hein? Uma confusão lá, assessor de vereador preso, hein? O Pedro Gadelha, que foi secretário de saúde lá de Casimiro de Abreu Está enroladíssimo Mas nós estamos apurando essa matéria de Casimiro de Abreu Porque o Fala Baixada tem compromisso É com o Estado inteiro, né, gente? É com o Estado inteiro Vamos a fotos dos nossos telespectadores Isso não pode faltar O Joel de Campo Grande está aqui com a gente É a foto, mandou pra gente É a foto do filho do Joel Esse é meu filho, João Lucas Que tem nove anos e é seu fã Ô, João Lucas, também sou seu fã Sou fã, sou muito seu fã Sou fã do teu pai, Joel Sou fã da galera toda de Campo Grande Da Zona Oeste, do Estado inteiro Estou muito orgulhoso, viu? Joel, de estar aqui junto com o seu filho Acompanhando o nosso Fala Baixada Ô, João Lucas, grande abraço Assume aqui o nosso Fala Baixada Porque você manda aqui Esse é o João Lucas João Lucas, você e toda a nossa gente boa de Campo Grande Mandam aqui no Fala Baixada Estou muito orgulhoso com a sua presença Do lado de cá, Sofia, da Vila Rica, em Belfor Roxo Ô, Sofia Alô, Vila Rica, grande abraço Sofia, estou honrado Orgulhoso e feliz com a sua presença Quero pedir para você assumir o nosso Fala Baixada nesse momento Assume aqui Porque você e toda a nossa gente boa de Vila Rica e Belfor Roxo Também mandam aqui no nosso Fala Baixada Valeu muito, hein? Estou muito orgulhoso com a sua presença Essa é Sofia, do bairro Vila Rica, em Belfor Roxo Do lado de cá, o filho do Joel, que é de Campo Grande O nosso querido João Lucas E aí, todos vocês Ah, queria falar do segurança presente da Lagoa Eu ando, de vez em quando, lá na Lagoa Quando tem tempo Ando no calçadão Onde tiver um calçadão bacana para me andar Eu sou velhinho e preciso me exercitar Eu tenho acompanhado a Operação Lagoa Presente Lá, eu acompanhei, ninguém me contou não A atuação de uma guarnição do Lagoa Presente Comandada pelo Cabo Ávila Que vem desenvolvendo um trabalho de excelência O programa Segurança Presente já é, por si só, um grande programa Agora, quando a gente encontra e observa O procedimento, a abordagem, a atenção Que os policiais do Segurança Presente dão A toda a nossa gente, a todos nós Aos mais necessitados, as pessoas que precisam de uma orientação Aí, a gente fica feliz Encontrei lá o Cabo Ávila Alô, Ávila! Grande abraço, irmão! Alô, recebam os cumprimentos de toda a equipe do nosso Fala Baixada E por favor, transmita a toda a nossa gente boa do Segurança Presente No caso do Lagoa Presente Um grande abraço e até sábado que vem O programa dessa semana que vem já vai ser domingo? Ô gente, tem uma notícia boa Tem uma notícia boa Você pediu e a CNT atendeu A partir dessa semana que vem, do próximo domingo O programa vai ser às 22 horas do domingo Reserve um espaço pra gente É o Fala Baixada Agradecendo o prestígio da sua companhia Um grande abraço e até domingo, às 22 horas Música 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 Música